Oi galerinha, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com uma diquinha de como você fazer uma carne moída diferente, porque tem pessoas que não gostam de carne moída e porque acham enjoado só fazer carne moída, molho, almôndegas, essas coisas. Então vou fazer um rocambole de carne moída e eu vou fazer aproveitando o que a gente tem em casa, viu? Vocês, vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o meu, mas vocês podem fazer diferente. Eu aqui já tenho a minha carne temperadinha, você tempera do jeito que você quiser, que eu tenho meio quilo de carne. Essa carne aqui é peixinho, eu gosto muito de peixinho, ela é uma carne barata e é uma carne macinha, não tem gordura, então eu gosto dela. Aqui eu piquei também um pedacinho de bacon, mas bem pouquinho para dar aquele sabor maravilhoso do bacon, né? E aqui eu vou espalhar ela e vou mostrar para vocês como eu vou rechear essa carne. Mas vocês não precisam seguir da maneira que eu vou fazer, aí vocês tem as coisas de vocês em casa, aí vocês fazem como vocês querem. Aqui eu tenho um pouco de requeijão, requeijão cremoso, que é aquele que eu faço, que é caseiro, eu vou só dar uma pinceladinha nela com esse requeijão. E aqui eu quero avisar para vocês que essa carne, como é carne de bovina, eu não gosto de temperar com antecedência, viu? Gosto de temperar a carne bovina já na hora que eu vou preparar. Agora quando você vai fazer isso aqui com ternil de porco, aí você pode temperar de um dia para o outro, não tem problema. aqui eu vou colocar também uma mussarela, que é só o restinho que eu tenho aqui, ó, um pouquinho. Então, eu vou colocar essa aqui. No caso, podia pôr só três fatias, mas vai sobrar uma e eu vou querer fazer o que com essa uma? Então, vou colocar aqui. Deixa eu fazer mais assim, deixar para ir até as bordas, né? Fica mais fácil. Gente, aí você vai fazer, você veio fazendo e pode pensar. Aqui eu tenho presunto, eu vou colocar umas duas fatias de presunto. ó, não vou colocar mais do que isso, porque eu tenho uma linguiçinha aqui e eu vou colocar ela também aqui no meio. Essa é aquela defumadinha, mas você pode pôr qualquer outra que você tiver. Se você não tiver, você pode pôr a batata cozida, você pode pôr o ovo cozido, ó, você vai rechear da maneira que você, do que você tiver em casa. Aqui eu vou colocar uns pimentõezinhos, porque eu gosto desse saborzinho de pimentão colorido. Então, eu gosto dessas frescurinhas. Tem gente que fala que eu sou doido de eu comprar esse pimentão, que ele é muito caro, mas eu gosto muito dele. E aqui, ó, aqui você poderia colocar ovo cozido, batata cozida, o que você quiser, uma cenoura ralada, é uma coisa muito fácil da gente fazer. Gente, não tem problema. É só para a gente variar, não fazer uma carne sempre a mesma coisa. Eu gosto de fazer carne moída, eu gosto muito de carne moída, que é uma carne barata, mas a gente não pode fazer de um jeito só toda a vida, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer diferente, vai fazer com sabor diferente, para diferenciar, para você não enjoar. Prontinho, já está enrolado o meu rocambole, ó, que beleza. Eu não acrescentei nada nessa carne. Eu não pus farinha de trigo nela, tem pessoas que põem farinha de trigo, põem ovo, põem isso, põem aquilo. Não, eu não ponho. Aqui você podia colocar umas fatias de bacon aqui em cima, para ela não ficar tão seca, mas eu não coloquei, porque eu já coloquei um pouquinho picadinho. Eu vou dar só uma pincelada de manteiga nela, isso dá um cheiro muito bom. Você não quiser, não tem problema, viu? Não precisa colocar. Pode colocar também azeite, é só para ela não ficar muito seca, porque vocês viram que aqui é uma carne que tem pouca gordura. E aí agora, ó, a gente vai deixar enrolada, porque vou pegar uma forma, tá bom? Prontinho. Olha, vocês viram que eu coloquei duas fatinhas só de presunto, mas você pode pôr a quantidade que você quiser, se você tiver presunto. Aí, você vai usar o que você tiver em casa, que você, só para dar um sabor diferente na carne, fazer uma carne diferenciada. Eu gosto muito dela assim, como também gosto muito da almôndega ao molho, porque eu quase não uso tritura, viu? Então aqui, vamos colocar... Vamos deixar essa parte aqui para cima mesmo, porque a gente vai precisar depois de olhar ela, né? Então aqui eu coloquei na forma e vou levar para assar. Eu vou deixar uns 40, 50 minutos, no forno 200 graus, e aí depois eu vou tirar o papel alumínio para ela corar. E a hora de eu tirar o papel alumínio, eu trago para vocês verem. Pronto, meus amores, agora tem 45 minutos. Então, vamos olhar como é que está. Esse trinco aqui está muito quente, viu? Tem que ter cautela. Ó, agora vamos só esperar ele dourar, porque ele já está cozido. Agora deve ser uns 10 minutos, 10 a 15 minutos e ele vai estar no ponto. Vamos levar lá para o forno e depois eu trago. Prontinho, galera, agora vamos cortar aqui para ver como é que está, né? Nossa, que duro é que eu tirar aqui com esse canhão quente, né? Mas vamos tirar assim. Olha aí. Olha só. Ficou um pedacinho aqui, que não pode desperdiçar. Ixi, está ouvindo? Isso é a fome. Está dando essas coisas, fazendo essas coisas. Então, agora vamos cortar, né? Olha como está a coisa aqui por dentro. Vou cortar mais uma fatia para a gente ver. Essa carne já está assim, soltando, porque como eu falei para vocês, eu não coloco nem ovo, nem farinha de trigo na carne. Eu deixo ela só com os temperos mesmo. Não gosto de colocar farinha de trigo, nem farinha de rosca, coisa minha mesmo, mas se vocês quiserem colocar, pode colocar. Eu gosto mais assim mesmo. Deixa eu passar para cá esse aqui, para poder vocês verem o de cá. Olha aí. Está vendo? Não sei se vocês estão vendo, porque eu quase não estou vendo nada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, experimentem. Está bem cozidinha por dentro. Olha, não tem sangue, não tem nada. Está bem assadinha. Está uma beleza. Olha aqui. Presunto envolvido, os pimentões, a mussarela, tudo aqui. Espero que gostem. Façam, compartilhem e depois me contem se vocês gostaram, tá bom? Fiquem todos com Deus. Agora eu vou almoçar. Já estou com uma saladinha aqui, ó, no jeito, bem caprichada. E até o próximo vídeo. Beijos, meus amores. Fiquem todos com Deus. Na parte do Senhor Jesus.